E aí, BrasilianDev aqui. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre formas de conseguir um aumento. Seja você uma pessoa que está empregada no mercado de trabalho, no mercado de TI no caso, uma pessoa que está tentando o seu primeiro estágio, uma pessoa que está fora do mercado também, independente da sua posição, ou se você já é um, sei lá, um sênior, uma pessoa que já está estabelecida. Essas aqui são as formas principais. Claro que eu não vou ser 100% assertivo, porque, claro, existem casos específicos e tal, mas eu acredito que eu consiga cobrir daqui, sei lá, 90% ou mais das situações em que acontece um aumento de salário, tá? Então, aumento aqui, ó, de din-din. Vou colocar aqui um aumento de dinheiro, certo? Um aumento poderia ser qualquer outra coisa, para evitar qualquer tipo de ambiguidade, deixar aqui um sinalzinho de cifrão para poder vocês saberem que é um aumento, beleza? Então, eu coloquei aqui quatro situações, tá? Podem haver outras? Podem. Mas essas situações aqui são as principais, beleza? Antes de eu continuar, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. Não esquece de deixar um comentário aí, qualquer coisa, deixa um Oi BrasilianDev, Oi BrasilianDev, gostei do vídeo, deixa sugestão de assunto para um próximo vídeo. Lembra do vídeo anterior, eu li lá a sugestão de uma pessoa? Então, você pode ser a pessoa que vai dar a sugestão para um próximo vídeo. Então, se quiser também, pode colocar a sugestão. Então, vamos para o vídeo, né? O que interessa? Vamos lá, a primeira forma de você conseguir, que é a forma mais, assim, que requer menos esforço, se eu não... Na verdade, não que requer menos esforço, se requer um pouco de... Talvez criatividade, um pouco de timing também, E talvez, vamos pensar aqui, de coragem. É, digamos que seja... Você tem que ter coragem para fazer isso aqui. Por quê? Pedido direto, você vai pedir diretamente para o seu chefe, você tem que ter... Está no momento certo, por exemplo, você terminou, acabou de entregar uma coisa, bom, muito importante e tal, Você vê que, bom, seu potencial, você tem potencial e tal, você já criou um relacionamento bacana com seus superiores ali E você pensa assim, poxa, pode ser que seja um momento certo para poder eu pedir. E aí você imagina, pô, agora é a hora, agora, agora, né? Vou tentar ir lá e pá, vou conseguir pedir o meu aumento. Talvez um pedido direto faça sentido, tá? Para você. Eu não indico, não indico, né? Porque isso daqui pode ser uma espada de dois gumes. Você pode pedir o aumento e conseguir, de fato. Ou você pode pedir o aumento... Na verdade, nem dois gumes, né? Podem ter... São multifacetas, né? Podem acontecer várias coisas. Vou dar, pelo menos aqui, umas três, tá? Primeiro, você pede o aumento e consegue. Beleza, conseguiu o aumento, tá? E aí não acontece nada, você continua o trabalho normal, conseguiu o aumento. Pô, que bom conseguir. Segunda, você pede o aumento, as pessoas ficam meio relutantes e pensam, pô, é, tá bom, vou dar um aumento, mas vou ficar de olho nesse cara aí, pô. Esse cara tá pedindo aumento por quem? As pessoas vão ficar mais de olho em você. Ou seja, podem acabar te dando mais trabalho, te dando uma supervisão a mais, microgerenciamento, aquela coisa toda. Uma terceira opção é você pedir o aumento, não te darem o aumento. E simples assim. Ah, uma quarta opção. Vamos lá. Então, tem duas opções pra que eu falei que a pessoa vai aceitar você, e duas opções pra caso não te aceite. Na primeira opção, se não te aceitarem, simplesmente continua tudo normal, né? Você segue o seu trabalho ali, ok? Só que uma segunda opção é você pedir o aumento, eles não te darem o aumento, e te jogarem mais trabalho porque você foi pedir o aumento, tá? Isso também é uma possibilidade. Então, pedir o aumento diretamente, essa é a minha opinião, tá? Eu acho que é uma das piores formas de você conseguir um aumento, tá? Eu diria pra você, ó, não fazer essa forma aqui, tá? Mas se você for uma pessoa que tá numa empresa familiar, tem muito tempo trabalhando, conhece a pessoa e tal, é um contato direto, você pode fazer aquela negociação e tal, mas eu, sinceramente, ainda acredito que existem outras formas, tá? De você conseguir um aumento. Melhores, muito melhores, tá? E, às vezes, você pode até conseguir voltar aqui pra cima por meio de uma outra forma, que é a melhor forma, na minha opinião, que eu vou falar. Beleza, então. Tempo de empresa. Bom, essa daqui é uma forma interessante, né? Normal isso aqui. Acredito que, bom, pra quem já tá estabelecido no mercado, essa daqui talvez seja a melhor forma, tá? Talvez seja a melhor forma pra caso você já esteja no mercado há muito tempo, tá estabelecido, não tem mais muitas coisas pra você alcançar, você talvez esteja querendo se aposentar. Tempo de empresa. Às vezes você é uma pessoa mais antiga, tem uma mentalidade mais old school. Pensar, ah, não, cara, eu vou ficar aqui na minha empresa mesmo, eu vou continuar. Ok, muito justo, tá? Tempo de empresa, ok. Você pode conseguir, mas se você é uma pessoa que tá começando ou que tá no meio do caminho, uma pessoa que tem, sei lá, entre os seus 5 e 10 anos de experiência, pode ser que você, pra você, isso daqui não sirva tanto. Ainda mais se você estiver pensando, por exemplo, cara, um dia eu quero viajar muito, ou um dia eu quero ter um imóvel, ou um dia eu quero ter um, sei lá, um carro do ano e tal. Bom, desse jeito aqui, ó, hoje em dia, você não vai conseguir fazer essas coisas. Por quê? Vai demorar muito tempo, sei lá, 30 anos, até você conseguir ter um, sei lá, um cargo de diretor e tal. Pô, imagina, você chegar com seus 50 e poucos anos, né, ainda não tendo nada disso, porque você ficou esperando o tempo de empresa, lealdade à empresa, pra você conseguir algo em troca. Então, assim, é bom em determinadas situações, pra determinados perfis, mas eu não recomendo se você estiver a fim de crescer e galgar posições mais rapidamente. Ok? Tá? Primeiro, realmente, não recomendo de forma nenhuma, mas se você quiser arriscar, por sua conta e risco. O segundo, ok, você pode tentar. Terceiro, isso daqui é o mais, é o mais ridículo, mas é o que mais você vai ver. É puxar saco, tá? Babação de ovo mesmo, entendeu? Isso daqui é uma coisa, cara, sinceramente, eu nunca fiz isso, nunca precisei, graças a Deus. E se você precisa fazer isso daqui, pra poder crescer, cara, sinto muito, eu acho isso aí uma grande de uma balaquice, tá bom? Mas se você faz isso, tudo bem. Quem sou eu pra te criticar, beleza? É o seu método de conseguir subir, tá? E aí, o que acontece? Muita gente que tem essa questão de puxar saco, ser o puxa saco do chefe, é o tipo de pessoa que vai gostar de fazer a prática do microgerenciamento. E aí, você sendo esse cara que tá aqui, como puxa saco, você provavelmente vai ser o cara que, ó, vai atormentar a vida desse outro cara aqui que pede pelo aumento do salário dele. O puxa saco, geralmente é o cara que vai ficar ali debaixo do chefe, babando ovo e tal, aquela coisa toda. Aí chega um cara que, pô, pedindo aumento, o cara, esse cara, pô, esse maluco é bom, esse cara lhe entrega, esse cara faz e tal, só que ele é tão puxa saco, esse cara é tão assim, baba ovo, que ele conhece o chefe melhor do que você. E às vezes ele tá meio que próximo do chefe. Aí você chega pedindo aumento, você que é bom e tal, desce o trabalho ali duro e tal, chega esse puxa saco e fala, pô, chefe, esse maluco aí, sei não, esse cara aí vive, pô, tomando um cafezinho na hora errada, não sei o que e tal. Ou seja, vai ser o micro gerenciador, o cara chato que puxa o tapete dos outros, ou uma pessoa mau caráter. Se você quiser ser o tal do mau caráter, o puxa saco, a pessoa baba ovo e tal, então você pode seguir esse caminho aqui, você vai conseguir o seu aumento, mas, talvez de formas não tão, assim, leais. Tenho minhas dúvidas se são formas realmente legítimas, tá? Mas, quem sou eu pra julgar, ok? Eu não tô aqui pra julgar, tô aqui pra poder trazer informações, né? Questões práticas da vida corporativa no mercado de TI. Pra quem não sabe, se você não sabe, tá aqui no meu canal, BrasilianDev, e não sabe que esse canal é focado em tecnologia, então, dá um clique ali no meu linkzinho pra você ver sobre o que esse canal aqui, beleza? Eu falo de tecnologia e não quer dizer que você, sendo de outra área, você também não possa assistir, porque, talvez, muitas das coisas que eu tô falando aqui se apliquem pra sua área, porque mundo corporativo, gente, é praticamente a mesma coisa pra todas as áreas, tá? Que pode mudar uma coisinha ou outra, um jeito ou outro, mas, isso daqui, de modo geral, ser humano, é o mesmo, tá? E, principalmente, os puxa-sacos, não muda, não muda, tá? Uma agência de marketing, sei lá, numa escola, vai ter em todos os lugares, possíveis, no comércio, tá? Vai ter sempre o puxa-saco, o cara que puxa o tapete dos outros, e quem vem pedir, pedir o aumento diretamente, o puxa-saco que tá ali pertinho, se não gostar de você, ele vai te dar uma rasteira. Caso você seja amigo do puxa-saco, talvez você consiga. E aí você vai ser o auxiliar de puxa-saco, digamos assim, tá? Eu não coloquei aqui, talvez seria uma subclasse do puxa-saco, aqui, ó, o auxiliar, auxiliar de, de puxa-saco. Pronto. Puxa-saco. Escrevi errado aqui também. Saco. Pronto. O auxiliar de puxa-saco. Teria aqui uma, uma, um subgênero de puxa-saco, beleza? Só que, o foco desse vídeo aqui, não é essas formas aqui. Na minha opinião, tá? Se você tá começando, você tem entre 5 e 10 anos de experiência, você quer subir, quer chegar ao topo mais rápido, você pode unir duas coisas aqui. O tempo de empresa, tá? Ou seja, você usar o tempo de empresa que você tiver numa empresa, pra você ganhar uma experiência, mas, no momento em que você julgar necessário, partir para o job hopping, que é, de fato, a melhor forma de conseguir aumento, tá? Financeiro, na sua carreira de tecnologia, de programador, não somente na sua carreira de tecnologia, de programador. Se você for, por exemplo, um designer, uma pessoa, sei lá, até no meio artístico, o que seja, se você souber trabalhar bem o seu job hopping, você consegue alcançar uma posição de alguém que tá 10 anos de uma empresa, sei lá, em 3 anos, tá? É possível, é possível você conseguir isso, 3, 4 anos você consegue. Porém, você tem que saber o timing certo, o momento certo, a empresa certa, pra fazer isso. E o que é o tal do job hopping? O job hopping, vou até apagar aqui pra vocês, tá muita coisa aqui, né? Eu vou apagar, vou cortar o vídeo, e volto pra mostrar pra vocês. Bom, o que é o tal do job hopping, né? O job hopping é, no inglês, pular de emprego, tá? Então, é a mesma coisa que, pular de emprego. Esse aqui, é a mesma coisa que pular, o job hopping é a mesma coisa que pular de emprego. E aí você deve estar se perguntando, pô, o pessoal não fica falando mal da pessoa que pula emprego e tal? Sim, existem pontos positivos e negativos, a gente tem que ponderar, e saber o que a gente quer pra gente. O job hopping, você vai pulando de emprego. Então, você começou, por exemplo, como estagiário. Vamos supor que você começou lá, ganhando seus 600 reais. 600 reais, né? Colocar um cifrão aqui, dá pra saber que é R. Não vou colocar R em cifrão, pra poder não ocupar tanto espaço. Vou colocar aqui, 600, tá? Você começou ganhando seus 600, passou um ano, tá? Então, passou um ano aqui, ó. Um ano. E aí você trocou de emprego, foi pra um emprego ganhando 1.5k. Beleza? 1.5k. Isso aqui é o primeiro hop, hop de pulo, pulo, inglês, tá? Hop, hopping é pulando, né? Pulando de emprego. Então, o seu primeiro pulo foi esse. Você pulou de 600, você praticamente quase que triplicou, não triplicou, né? Teria que ser 1.8, né? Mas quase que triplicou o seu salário em um ano, tá? Isso é o primeiro pulo. Aí, beleza, você tá como um júnior aqui, saiu de estagiário, se tornou júnior, passa mais dois anos, dois anos, e aí você pula pra, pra uma outra empresa, ganhando como júnior, só que aí você ganha, passa a ganhar 4k, tá? 4k, botar um sinalzinho de cifrão aqui, então você aqui deu um segundo pulo, passou a ganhar, então você aumentou, o dobro seria 3, 3 mil, você, né, quase que, não chegou a triplicar, mas dobrou um pouco mais do dobro, né, do valor. Então aqui, ó, num tempo de 3 anos, você saiu de 600, tá? e foi pra 4 mil. Se a gente botar isso aqui em prática, 6 vezes 5 daria quanto? 30. 6 vezes 7 daria quanto? 42, certo? Então você praticamente, subiu praticamente entre 6 e 7 vezes o seu valor de mercado, em 3 anos. Total aqui, ó, opa, esse meu 3 aqui ficou horrível, né? 3 anos, tá? Você praticamente aumentou 6 vezes o seu valor de mercado em 3 anos. Isso daqui é um job hopping bem feito. No momento certo, na hora certa, conseguiu pular certinho no emprego. Só que aí, se você começa a pular muito, isso pode começar a ser visto de forma ruim pelas empresas. Isso é verdade, tá? Mas assim, vamos lá, vamos primeiro pelas vantagens, tá? Então, no momento que você pulou daqui pra cá, você expandiu suas redes de contato, você conheceu muita gente daqui pra cá e daqui pra cá, você aumentou sua rede de contato, você conhece muito mais gente do que uma pessoa que tá 3 anos, 3 anos na mesma empresa, desde que começou, certo? Você conheceu muito mais gente. Uma outra vantagem, você vai conseguir ter habilidades, aumento de habilidades muito mais rápido. Porque se você sai daqui pra cá e daqui pra cá, você trabalhou com pelo menos duas stacks diferentes, tá? Não tô dizendo que talvez você possa ter o azar, por exemplo, de trabalhar mesmo com a mesma stack sempre. Mas muitas das vezes, quando você troca assim, você consegue trocar a sua stack também. Se você sai daqui, por exemplo, trabalhando com, sei lá, com um node, e, sei lá, com um node e Mongo. Aqui você vem e trabalha com um node e vai trabalhar, sei lá, com MariaDB, sei lá, mais QL. Tá? Então aqui você já teve uma troca de stack, de um pro outro. Então, você já teve uma melhora, você já melhorou tanto a sua parte de rede de contatos, como de conhecimento, de aquisição de conhecimento, muito mais do que uma pessoa que tá 3 anos, por exemplo, trabalhando só com node e Mongo. Então, dois pontos positivos, além do aumento financeiro. Mas vamos lá. Uma outra coisa também, é que você aprende a se adaptar. Então, se você tá um ano aqui, dois anos aqui, se você ficar mais 3 anos em outro lugar, você começa a pegar os macetes dos lugares, o macete do mercado. Você começa a aprender a se adaptar melhor nas situações. Você chega num projeto novo, você já se adapta mais rápido. O cara que tá 3 anos, 5, 6, 8, 10 anos, na mesma empresa, ele não tem essa habilidade. Então, vamos vendo os pontos positivos do job hopping. Agora, vamos para os pontos negativos. Um deles é a questão da instabilidade. Então, vamos supor que você... Deixa eu apagar aqui. Então, vamos supor que você pulou de... Vamos supor, 600. Depois pulou para 1.5K. Depois pulou para 3K. Depois pulou para 5K. Depois pulou para 10K. Isso daqui tudo no intervalo de 1 ano. 1 ano. 1 ano. 1 ano. 1 ano. 1 ano. 1 ano entre cada. Se um recrutador olha para você e fala Por que você pulou sempre de 1 ano em 1 ano, hein, cara? Por que você fez isso? Como é que você vai se explicar? Ela fala Ah, não, eu tava usando o job hopping. Eu tava usando aquela técnica que tem um termo em inglês, que se chama job hopping. Você vai falar isso? Claro que não. Aí você vai falar Poxa, por que eu não me adaptei? Também não. Então você vai começar a pisar em ovos ali para poder se explicar. É um ponto negativo, mas não quer dizer que você não consiga se sair bem. Basta você trabalhar suas habilidades comportamentais, conversação, comunicação, para você conseguir transmitir a sua ideia, né, sem ter que abrir mão da sua técnica, né, de conseguir aumento. Você pode dizer, por exemplo, que você tava buscando desafios diferentes. Se você tava numa empresa, terminou o projeto, apareceu uma oportunidade nova, você conseguiu um desafio novo, legal, bacana, tá? Nunca diga pro recrutador que você tava pensando num aumento e tal. Fala sempre uma coisa diferente. Por exemplo, ah, tinha uma oportunidade bacana de trabalhar num projeto que eu nunca vi, ou ia usar uma tecnologia nova que eu tava gostando, que eu tava aprendendo, entendeu? Então, sempre tentem esquivar dessa parte. Quando vão falar pra você, ó, dinheiro, foi por causa do dinheiro que você mudou? Fala, não, não foi dinheiro, entendeu? Por mais que todo mundo saiba que o dinheiro é mais importante, você tem que evitar falar desse tipo de coisa, principalmente quando você tá fazendo o job hopping, beleza? Esse é o primeiro ponto negativo. Então, você vai ter que se explicar. Os recrutadores podem ficar com o pé atrás e tal, pensando, pô, esse cara é meio instável, hein? Pode ser que ele queira pular pra uma próxima empresa daqui a um ano, entendeu? Então, você tem que ficar ligado que, pô, vamos lá, três anos numa empresa é um tempo bom pra você dar um próximo hop, tá? Hop de um ano, assim, ó, um ano, um ano, um ano, eu não indicaria, tá? Pelo menos, dois anos. Dois anos o mínimo, tá? Dois, três anos, dois, três anos, beleza? Um outro ponto negativo seria que é a questão de benefícios ao longo prazo. Por exemplo, vamos supor que nessa empresa aqui, você tinha o benefício de, bom, de tempo de carreira, você ia crescendo, 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 e tem um tempo de carreira, se aposentasse, ela ganhando seus 20 mil reais, tá? Mas daqui a 30 anos, ganhando 20 mil reais, beleza? Uma outra questão seria, por exemplo, bônus por antiguidade. Vamos supor que se você, a cada nível que você subir, você vai ganhar um bônus anual, sei lá, um bônus mensal. Você também perderia nesse ponto aqui. Então, teria que pensar, né? Se realmente vale a pena você sair da empresa que você tá, ou você continuar dando pulos até você conseguir um ambiente estável, tá? Porque esses pulos aqui não quer dizer que você vai pular pro resto da sua vida. Vai chegar um momento que você vai querer falar, pá, cara, eu não quero mais pular. Já cheguei num ponto aqui que eu acho que eu vou manter aqui, vou abrir meu próprio negócio, vou, sei lá, investir meu dinheiro, entendeu? Esses pulos aqui, geralmente, pra quem tem 5, 10 anos de experiência e tá querendo subir rápido. Tipo assim, você não quer ficar estagnado esperando a sua empresa te dar o aumento que você quer. Então, você vai dar os seus pulos. Vai pulando, pulando, pulando até você conseguir chegar num ponto onde você fala, vou dar uma estagnada aqui, segurar. E esse momento agora, de 2024, esse ano que a gente tá agora, pós-pandemia, eu indico pra maioria de vocês a não fazerem isso daqui sem pensar muito, tá? Pensem bastante antes de fazer o job hopping. Por quê? Isso daqui é muito delicado. O mercado tá instável. E tá, como eu já falei em outros vídeos, ele ainda tá se voltando, se ajustando ao seu tamanho original, né? Não quer dizer que ele vai voltar pro tamanho original ou se ele vai evoluir. Mas, ele tá se ajustando. Então, eu diria pra vocês, se você tá numa posição agradável, tranquila, onde você não tá ninguém te perturbando, onde você tem chances mínimas de ser demitido, cara, continua, fica na sua. Espera o mercado dar uma melhorada, começar a aquecer de novo e fala, poxa, agora dá. Agora tem mais oportunidade. Se você tá começando, sei lá, tem três anos, principalmente, mantenha a sua posição. A menos que você esteja precisando muito ganhar mais dinheiro. Se for uma situação bem crítica, e aparece uma super oportunidade, e você, às vezes, não tá se sentindo bem no lugar onde você tá, beleza, faz o job hopping. Mas, pensa bem, você tem que ter estratégia, tem que ter paciência pra aplicar essa técnica de aumento salarial. O que eu posso dizer pra vocês é que, independente do que eu falei aqui, a melhor forma de conseguir aumento continua sendo job hopping, trocar de emprego. Inclusive, tem um corte meu, muita gente me criticando, ou desconcordando, e falando, não, o job hopping, né, não é tão, eu não falo esse termo, né, eu falo que o melhor aumento é a troca de emprego. Muita gente me criticando, falando tal, e assim, eu acredito que continua sendo a melhor forma, sim, porque a empresa, ela nunca vai olhar pra você como alguém que, tipo, merece um aumento. Ela vai olhar sempre pra você, tipo assim, o quanto da sua alma você tá entregando pra conseguir um aumento, tá? Por último, antes de terminar o vídeo, eu queria mostrar pra vocês uma coisa que eu não falei pra vocês, mas, se vocês fizeram job hopping e tentarem conseguir um aumento na empresa que você tava lá no início, você pode ir aumentando, pulando, 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 você tava naquela empresa lá que você queria, na verdade, se tornar, pedir o aumento, né? No job hopping, você pode conseguir pedir o aumento pra aquela empresa que você queria pedir aumento, só que por meio de uma entrevista de emprego, entendeu? Então, por isso que eu falei, dá pra você pedir o aumento diretamente, sem que você esteja dentro da empresa. Você sai da empresa, pula pra outras, depois volta pra aquela original e tenta pedir o aumento novamente. Então, o job hopping continua sendo a melhor forma de conseguir o seu aumento no mercado de trabalho, principalmente no mercado de TI. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça do like, de se inscrever no canal, deixar um comentário e não deixe de assistir esse vídeo aqui. tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.